Eu não sei, eu sei que eu quero... É, mas quando ela estiver assada, eu gosto dela dessa grossura aqui. Exatamente, ela tá grossa. É, vocês tem que fazer conforme o cliente pede, né? Ela tá pedindo bem grossa massa, faz grossa. A gente cobra, mas não tem problema. É verdade. Porque a massa é mais grossa, mas nós cobra mais. A mão tá nessa aqui, filha. Vai pro... Não, a mãe gosta de filha de catupiry. Isso aqui, o que é frango? Esse é frango. É. Esse aqui é o que? É o catacuri em baixo. Tá congelado. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Esse aqui é o... Palmitos. Palmitos. Aquele negocinho lá que eu comeu lá. Oh! E o queijo? Qual que vai ser com queijo? É outra? Lá faz umas nove pizzas. Jesus do céu! É comida demais! Falaram pra mim, o senhor Teófilo come duas sozinho. Eu como no máximo dois pedaços de pizza e olha e olha, hein? É. Igual o Daniel não. Ou o senhor vai comer mais. A massa com leite ela não é pesada. A massa ela fica pesada quando ela é feita com água. A massa com chave? É. Quando ela é feita com leite ela não é feita. A gente pensa... Ah, não vai comer. Mais bonitinha aquela ali. É um bruto. É. Profissional é diferente, hein? Ah, me lembro. Olha, é profissionalizada. O pai passou a vermelha perto dela. Não, o curso que ela fez lá em raiva foi pra arrebentar a minha. Ela, a Sandra aí, ela fez passassuço. É. Passassuço. Ai. Mãe, o senhor nunca disse que você colocou aqui, né? Nossa! Agora vai... Eu me jogo daí daquele... Não, você vai se jogar de jogadinho. Daquele de grava, né? Ah, mas também. Ela só fala isso. Ela não vai na grava. Ela deu uma pequena. A queda dela pequena. É? Eu vou me jogar, hein? É muito orgulho, mano. É. Ela só fala isso. De grauzinho. Ela tem bastante massa, que ela quer muito. Passa aí. Você põe a massa, ou você põe o morro, aí põe o chique. Mas vocês foram para o morro, eu não vou fazer. Não, não. É porque é pouquinho só pra forrar. Entendeu? Faz engraçado. Não, não. Ali já vai pra mão do chefe. 50 reais. Não sei. Aí. Não. Pronto. Vamos esperar. Vamos agonhosa, filha? Cadê? Daí. Hã? A única vida. A única vida que a sentada da noite não filmaram, velho. Então, essa pode pôr tomate. Vó, cadê o tomate? A rodela de tomate. Daniel, pega o tomate aqui na geladeira. Tem uma bacia cheia de tomate aí bonito. Ô, Bidu. Tá abandonado, mano. Então, a pizza com queijo pode pôr tomate? Pôr tomate. Tomate, orégano, é chamada de margarita, né? É tomate também. É tomate também. Eu pensei que pôr tomate era naquela de... Naquela de pinguiça lá de calabresa, não? Naquela não põe tomate. Põe na mozzarela. É? Vai semente não. Não, é só rodela. Vai? É rodelinha, não é isso? Isso. Senta a madeira que não atacou aí. Tomate era com rodela. Ué, tomate é com rodela? Não, tomate é só rodela. Gente, não tira semente ou nada. Não? Não, o único que mente é que ele é. É, tira pelo menos o ombigo do tomate, né? Vai com o ombigo e tudo? Aqui não tem esse negócio, não. Tá bom, meu Deus. Tá bom, meu Deus. Cadê o orégano? Então, você tá falando que tá bom, ele tá mandando caprichar, não sei pra onde eu vou, não sei que cacho que eu... Quem que é o pizzaiolo aqui, é você ou ela? Entra aí, milênio, embaixo. Ô, ô, você tem orégano lá, milênio? Sai na hora que tem. O senhor tem orégano aí? Tem, tem até pimenta do reino aí. Não, pimenta do reino não. Põe pimenta do reino, põe colorau, põe tudo aí. Mas é pizza baiana, deve ter mesmo tudo aí, né? Ela tem 400 litros de gorema aí, ó. Não, não. Você sabe o orégano, não? Tá nervosa, hein? Não. Você come assim. Tá colocando o pote na mesa? Vai, meu Deus. Eu faço ou você faz? Você que resolve aí. Só deixa rir. Eu gosto de orégano, se você não fizer assim... Fala no personagem. Tá? Ah, até isso. Um cara profissional é diferente, né? Não, porque aí dá uma moidinha nele, aí ele pega o coxinho e fica mais cheirosinho. Vai, mete a orégano aí sem pena aí. Os caras falam que tem que ser sem pena. Quem edita o filme lá, o senhor mesmo? Quer que eu corte isso aí, irmão? Não, não. Não, quem edita é o Leonardo. Ah. Mas eu já faço e vou fazendo com música e tudo e já mesmo vou pôr. Vamos tomar? Deixa eu cortar esse negócio aí, você vai cortar dele. Não, pode parar. Depois deixa eu cortar. Tá ficando bonito o negócio aí, hein? Tá bem? Tá bem? Ah! Aí eu falei pra ele... Eu pensei que estava falando... Coento! Coento! Eu falei... Que aonde? Pelo amor de Deus! Se for coento eu vou embora hoje pra Bahia aí. Eu falei... Ah, então... Entendeu? Então tem alguma colherada. Porque tudo que nós fizemos tem coento. Tomate? Tomate? No quiche tinha coento e salsinha? Não, salsinha também. Coento e cumbi... Cebolinha? Cebolinha, beleza. Tinha tudo lá. No frango pé, no quiche pé. Ó, dos quiche. Eu compro pra não dizer que não, mas eu fico arrotando dois, três dias. Mas só... Eu já falei... Sim, ligeiramente. Oito pés, só passar por quê? Já foi o palmito. Não, não. Monta o outro palmito. Não, não. Monta mais um palmito. É isso que ele tá falando. Oi? Vai, a palmito. 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 Deixa eu fazer pra lá. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Essa daí é com aquela brinjela? Não. Essa é pra tirar pica-pau do oco. Essa é pra tirar pica-pau do oco, essa aí. É com brinjela. Com brinjela é bom demais. Só que é pra ocupar seis pinças. Trompa o oco. É. É pra tirar pica-pau daquele tipo de coisa assim, tipo de passarinho. Do oco. O oco é o oco que tem numa árvore. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Tem bastante. Não dá pra fazer mais do queijo. Vai com queijo? Dozentos e oitenta. Claro, um queijo impossível é pra pegar um tempero bom. Não, não. Não, o pizzai ouro, rapaz, ele é... Não me incomoda. Pode pôr um queijo impossível e fica bom. Depois cuscuz, aí fica bom demais. Eu gosto de queijo na pizza. Você não gosta? Não gosto. Você come sem pizza, sem queijo. Duvido. Não como, não gosto não. Tudo pra mim dele. Então... Mas tem mais brinjela? Queijo é bom queijo? Não tem mais. Queijo é bom queijo? Ei. 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 Não, não. Não vai comer de cular, não. Não, não. Vocês já terminaram aí a pizza? Guarda sempre comer com o pão lá em casa. Não sei o que você não gosta de brinjela. Isso. Vou comer com o pão lá em casa. O homem não gostava de brinjela, seu troço. Tá brincando com brinjela. É brincadeira, hein? Que vergonha, hein? Não gosta de brinjela, não, velho. Como não? Não, ele mandou eu embora porque ele não gostava de gato. Agora ele mandou eu embora porque os gatos dele abandonaram ele por minha causa. É, interessante, hein? E aí? É fábrica mesmo aí, é? Cadê ele vai pôr os orégano aí? Não, não. Eu acho que ela bem orégano já serve. Não, então. Já tem o resto. Não, só vem uma graça aí desse negócio aí. Não vai pôr aqui, só. Ah, essa daí não entra aqui. Mas ele acha em cima e embaixo, né? Não sei. Não, não. Não, não. Não sei. Eu não entendo nada de graça, hein? Ah! Quente. Meu Deus. Eu vou repetir um... Eu não falei pra você que ela acia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Essa aí é aquela sua. Peraí, peraí. Deixa eu pôr uma. Essa ou aquela de que não celebra? Aquela. Bom, a dela é com o que? É com a... Hein? De rigela. Não pode pôr essa. Essa é a sua. Isso. A cliente é enjoável. Eu falei pra vocês. Eu vou pôr a sua. Eu quero. Esse é meu palmito. A cliente é enjoável. Ela vai pagar. Não, não. Não, não. Não fica brigando com a sua mãe, hein? Ela que tá brigando comigo aqui. Tô brigando nada. Eu quero palmito. E eu tô com o que? Você viu que eu falei pra você que ela cresce? Daniel, pega um palmito, um coquilho que eu tenho ali em cima e já traz a folha pra cá. Agora coloca essa daqui também. Esse é palmito. Não, a minha é palmito. Não, ali já tem. Então coloca a mussarela. Já foi todo. Já foi todo. Rapaz, olha. Pra comer no banheiro já é opinião demais, hein? Hein, Daniel? Tem muita gente dando a opinião, né? Pelo amor de Deus. Né, dona Teófila? Põe aqui um feijãozinho a dois. Olha, mas essa tá demais, hein? Você tá gostando, seu Deus? Demais da conta. Isso quando eu começar a comer. Ainda vou cortar mais. Ele vai desistir, mãe. Vai ficar tudo por cima. Ela queria ralada. Isso, foi em queijo por cima, pra ficar gostoso, hein? Agora nós vamos fazer assim, ó. Tá. Se eu se importar de forrar a mesa. Isso, vamos forrar a mesa, é. Porque eu vou tirar uma lija. Forrar a mesa e pá, poder as coisas em cima. Bora, bora. Vai lá, Daniel. Mais a sua avó. Eu não posso sair daqui porque eu tô... Uma toalha deve passar a mesa aí só Deus na casa, hein? Ah, ela tem que fazer... É brincadeira. Esse que ele não vai emendar um no outro? Não. Não, é só pra gratinar. Só põe pra gratinar. Eu tô aprendendo muita palavra difícil, hein? É, o senhor ensinou pra nós também. É raiva. Todo o pessoal que faz curso em outros países, né? Passa, chute esse. É, a pizza pronta já. É só nós comer. Agora nós não pôs essa da manhã aqui, ó. Vamos preparar a mesa. Vamos preparar a mesa. Pra cá um pouco. Pra cá assim, Daniel. Pro seu lado, pra você. Pra cá. Isso, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí tá bom só ter nós mesmo aí, beleza? A toalha é vermelha. Tem que ser vermelha. Tem que ser vermelha, senão eu não compro. Tá bom. E a briga tá feia lá na cozinha, parece. Que palmaça da pizza? Tá difícil, hein? Tia, entre, hein, tia. Isso, brincadeira, hein? Vai lá, Daniel. Fica lá na frente.